Na noite desta quinta-feira, 14 de junho, a Rádio Estúdio esteve presente e foi convidada no evento que comemorou os 30 anos de emancipação do município de Vila Flores. Este homenageou os que fizeram parte do processo de emancipação do município, incluindo ex-prefeitos, ex-vereadores e deputados. O evento ocorreu na comunidade de São Lourenço, houveram as homenagens e logo após um jantar comemorativo foi servido. A Rádio Estúdio conversou com o prefeito municipal de Vila Flores, Vilmor Carbonera, que falou um pouco sobre o que representa os 30 anos, a comemoração dos 30 anos de emancipação do município. Olha, realmente, para dizer a emoção, a alegria é muito grande. Nós podemos aqui vivenciar aqueles momentos que nós tivemos há 30 anos atrás, toda essa equipe da emancipação, o povo todo com aquela ideia, com aquela vontade de emancipar o município. E aí procurei, dentro das limitações de cada um, trazer a todos eles aqui hoje. Não pode vir o nosso governador, o Pedro Simão, não pode vir mais um ou dois integrantes, mas nós conseguimos reunir o maior número de lideranças que realmente fizeram de um distrito, quarto distrito de Veranópolis, agora há 30 anos de emancipação. Progresso, desenvolvimento em todas as áreas não tem como medir porque foram grandiosos. E a questão da qualidade de vida da população também. Prefeito, a gente percebe, vindo para cá, mesmo vindo aqui para São Lourenço, a gente percebe o calçamento em perfeito estado, enfim, nesses 30 anos dá para a gente colocar várias coisas como cresceu o Vila Flores, né? Olha, se nós analisarmos, temos 11 médicos no nosso posto de saúde, você imagina 30 anos atrás. Nós não temos quase nem mais de 100 metros, só 100 metros de calçamento na nossa avenida e hoje nós temos quase todas as nossas comunidades já pavimentadas. Nós tínhamos uma linha telefônica e hoje nós temos todo o nosso município com fibra ótica, telefone, internet, enfim, todos os meios que nos oferecem. A nossa infraestrutura, quanto à equipe da Secretaria de Obras, você imagina uma patroa passar cada três ou quatro anos e hoje nós temos dezenas e dezenas de máquinas atendendo ao nosso serviço público e também ao nosso setor primário, que também é um fator importante da nossa economia. Então, para medir tudo isso aí, só precisaria horas e horas para realmente colocar as vantagens que nós tivemos, a questão da educação também, nós temos escolas municipais, nós temos um polo aqui universitário também. Enfim, até o próprio turismo nosso aqui do nosso município, que há poucos anos atrás parecia que Vila Flores não podia ser um ponto turístico e hoje nós estamos, de repente, só no nosso grupo Filó, mais de 7 mil pessoas por ano. Fora das outras atrações, nós temos o Divino Pai Eterno e agora com as águas termais também dos três capuchinhos, realmente o município de Vila Flores despontou, está crescendo a passos largos e a cada dia que passa, com certeza, a população está mais feliz, muito mais contente e com uma melhor qualidade de vida. Prefeito, não falando agora como prefeito, mas sim como Vilmor, que é Vila Flores, o que dá para a gente pensar daqui mais 30 anos para Vila Flores? Bom, eu agora estou planejando, inclusive, Vila Flores, talvez não para os 30 anos, mas para os próximos anos, nós queremos, assim, praticamente, imaginamos daqui a 30 anos como Veranópolis e Nova Prata, juntando com Vila Flores. E pelo progresso, pelo que está acontecendo, isso quase com certeza vai acontecer. E também nós estamos agora viabilizando também uma área industrial, com certeza esse setor também vai ser muito beneficiado aqui para os trabalhadores do nosso município. Enfim, tudo há um crescimento, há um desenvolvimento, que nós temos mais de 10 obras em andamento hoje, com certeza, tudo isso aí vai beneficiar os próximos anos, como o nosso centro de eventos, como a nossa UBS, como o nosso CRAS, como a nossa próxima escola, como todos os outros incentivos que nós estamos dando na área esportiva. Então, você imagina Vila Flores hoje, com certeza, no que cresceu 30 anos, vai crescer muito mais, talvez três vezes mais daqui a 30 anos. A reportagem da Rádio Estúdio também conversou com o vice-prefeito de Vila Flores, o Dimar Perusso, que também falou sobre o que representa os 30 anos de emancipação de Vila Flores. Na verdade, a gente faz parte da história, porque faz 30 anos também, eu estou chegando nos 30 anos como funcionário público, um dos primeiros funcionários da Prefeitura Municipal, então é uma história, junto comigo também, que Vila Flores tem. E a gente diz que Vila Flores, quando se emancipou de Vera Nobres, muitos não acreditavam no sucesso, no poder que tinha Vila Flores e hoje, graças a Deus, a gente está espalhado pela região toda, como Vila Flores é um exemplo para muitos dos municípios da nossa região. Então, Vila Flores, na verdade, nos seus 30 anos, cresceu muito, do que era, do que é hoje, o que significa hoje para a nossa região. Rudy, a gente teve aqui várias homenagens, enfim, são muitas pessoas que participaram e ainda participam ativamente do município. Apesar de um município pequeno de 3 mil habitantes, um pouco mais de 3 mil habitantes, são várias pessoas que fazem isso acontecer. É verdade, a gente tem uma equipe na nossa administração que pega junto, uma equipe que é coesa, uma equipe que sabe o que quer trabalhar, de que forma que quer trabalhar e isso é o nosso plano de governo, que a gente fez o nosso plano de governo baseado para fazer uma boa administração para o povo de Vila Flores. Então, assim, Vila Flores hoje tem um nome na região, um nome conceituado, graças a um trabalho não só da nossa gestão, mas sim de todos os gestores que já participaram da administração municipal nesses 30 anos. Então, para a gente é muito gratificante, é uma coisa muito importante, esses 30 anos, nós estamos homenageando também essa comissão, as duas comissões, na verdade, a comissão de Vila Flores e a comissão da Assembleia Legislativa, né, que em tempo recorde aprovou então aí para nós sermos município, né, de distrito para município. Rudi, o que você vê nesses, os próximos 30 anos de Vila Flores? O que você vê para a cidade? Ah, nos nossos 30 anos posteriores a esses, eu acredito sim que Vila Flores vai crescer muito ainda e tem muito a dar, tem muito a crescer. Nós estamos aí com vários empreendimentos no nosso município, estamos com muitas coisas particulares hoje vindo para Vila Flores, crescendo, temos as águas termais do município de Vila Flores através dos freios Capuchinhos, temos a pousada dos freios Capuchinhos, temos mais uma nova pousada que foi inaugurada nesses dias também, né, prevendo essa vinda do turista para o município de Vila Flores, temos aí o nosso filó municipal, né, hoje representando como filó estadual, né, reconhecido como filó estadual que está trazendo muitos turistas para Vila Flores e a simplicidade que é o nosso município de Vila Flores. Então assim, eu queria dizer para ti e para todos que estão ouvindo nesse momento que Vila Flores se põe à disposição dos demais municípios da região, quer crescer junto com os demais municípios também, que eu acho que a gente não pode crescer sozinho, a gente só cresce em função dos demais também, a gente tem que ser um grupo e nesse grupo então a gente cresce, a gente cresce juntos. E Vila Flores, pelo despertar de Vila Flores, né, que já não é mais uma criança, mas já estamos fechando nossos 30 anos, a gente quer dizer que Vila Flores cresceu muito, né, daquilo que a gente era e do que somos hoje e o que representa Vila Flores na região, no estado e até nível nacional, para nós é muito significante. Então a gente tem muito, muito para dar ainda, muito para crescer o município, para melhorar cada vez mais e para mostrar para a região também que os municípios pequenos também fazem parte, sim, tem os mesmos problemas que os municípios grandes, né, na mesma situação, não na mesma proporção, mas as dificuldades não são diferentes, elas são iguais. Mas assim, a nível menor, então é mais fácil de nós administrarmos. Então Vila Flores crescendo cada vez mais nesses 30 anos, a gente quer que dobre, multiplique ou enfim, muito mais que isso, né, e que a gente apareça cada vez mais, não em função do estado, não em função da união, mas assim para dar uma qualidade de vida para a nossa população, que é isso que é o nosso objetivo. A reportagem também conversou com Antônio Costela, que presidiu a comissão de emancipação do município há 30 anos atrás. Costela também comentou o que representa os 30 anos de emancipação de Vila Flores. Representa para mim uma vitória, né, uma conquista que foi bastante difícil, que lutamos bastante, mas hoje nós estamos alegres e felizes porque vemos que valeu a pena, valeu a pena emancipar pelo progresso que nós tivemos, pela facilidade das coisas e melhoras em todos os sentidos, projetos na agricultura, no estudo, em todos os projetos, enfim, na saúde, veio beneficiar o povo de Vila Flores. O que me vale, o que me agrada mais é que me sinto feliz porque o povo foi favorecido com isso. O que vale é favorecer o povo porque merece um povo nosso que trabalha, que luta e aqui então nós trouxemos com a emancipação as coisas tudo mais próximas e mais perto. Então acho que valeu a pena e eu me sinto feliz por ter feito parte dessa emancipação e esperamos que a coisa continue em bom andamento, em bom estar, sempre para o bem do povo. Antônio, você que participou, a gente ouviu várias histórias aí que o pessoal contou, teve histórias engraçadas também no meio dessa... Foi um trabalho árduo naquela época, né? Foi um trabalho árduo porque nós tínhamos pouco prazo, porque a Assembleia já tinha marcado a data para autorização dos previsitos e nós tínhamos 15 dias de prazo para recolher todos os documentos, para preencher papéis que precisavam, para fazer um levantamento do município, para ver as divisas do município, enfim, um monte de coisa, nós tínhamos muito pouco prazo. Então foi uma correria que nós trabalhamos praticamente, dizer, dia e noite. Um, largava um lugar, outro numa linha, outro na outra, fazer uma arrecadação, uma coleta de tudo, foi difícil, mas graças a Deus deu em tempo e com o auxílio do Sérgio Becquelli, aquele que falou lá, ele nos prestigiou muito, ajudou. Então tivemos a sorte de entrar em tempo e foi aprovado então o previsito. Antônio, e você que participou, encabeçou, o que que vê nos próximos 30 anos, Vila Flores? Olha, se continuarem assim, prefeitos com responsabilidade, como eu disse lá no meu procedimento, que não entre a ganância, que não entre a propina, que não entre o devido de dinheiro público, embora as dificuldades existam, que o município está em crise, o estado está em crise, enfim, o Brasil não está em bom estado, mas administrando bem um pouco o dinheiro que entra, sempre há oportunidade para fazer alguma coisa, atender ao povo e servir bem à comunidade. Conversamos também com a secretária de educação, representando todo o secretariado da Prefeitura Municipal. A secretária de educação, Rafaela Perusso, também falou sobre o que representa os 30 anos de emancipação de Vila Flores. É um prazer conversar com vocês e um prazer maior ainda poder fazer parte desse momento dos 30 anos do nosso município, Vila Flores, que em 88 foi emancipada, 12 de maio, e hoje celebra os seus 30 anos. Tem uma longa história, como foi mencionado no evento, na comemoração agora, nós temos uma longa caminhada, é uma cidade reconhecida pelo seu desenvolvimento, pela infraestrutura, pela sua população, o trabalho, e a gente se sente honrado em poder fazer parte nesse momento e estar à frente na Secretaria de Educação, juntamente com os demais colegas secretários, o prefeito e o vice, e poder fazer mais pela nossa cidade. E dá para a gente destacar nesses 30 anos, nesse quesito de educação na cidade? Nós só evoluímos e conquistamos muitas coisas na educação. Nós temos a questão do plano de carreira, do magistério, os nossos professores que recebem o piso salarial, que a gente sabe que o Estado está passando por uma grande dificuldade. Os nossos alunos têm transporte escolar, merenda, ganham o kit de material escolar, o uniforme, têm professores qualificadíssimos, conseguimos nuclear todas as escolas, todos eles têm o transporte escolar e nós atendemos as crianças dos 4 meses até o 9º ano do ensino fundamental. É uma realidade para um município jovem e pequeno, é uma realidade maravilhosa. Rafaela, vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para os outros entrevistados. O que você vê daqui mais 30 anos, Vila Flores, como Vila Flores estará? O que a gente quer é que Vila Flores permaneça se desenvolvendo cada ano muito mais e que os nossos administradores continuem tendo esse pensamento de desenvolver a cidade para todos e não pensar somente em si. Com reportagens e imagens de Didio Lusato, direto da Festa de Emancipação de 30 Anos de Vila Flores, para a reportagem da Rádio Estúdio.